E aí pessoal opcionado, tudo beleza? Olha, hoje eu já espero que vocês foram ao cinema e já viram o novo filme do Coringa E se você não fez isso ainda, corre e vai, faz isso agora, o filme tá demais e a gente não quer estragar nada com nenhum spoiler Apesar de o filme novo não ser baseado em nenhuma HQ A gente sabe que lá no começo, quando ele apareceu nos quadrinhos, em 1940, ele não era tão maldoso assim Ele era só um ladrão de joalherias e sempre aparecia o Batman pra dar uma surra nele E toda vez a gente achava que ele ia bater as botas e não ia aparecer mais Mas é óbvio que no próximo número das revistas ele sempre aparecia, vivinho da Silva, já pronto pra aprontar mais uma Bom, foi só em 1973 que o Coringa começou a ganhar esses traços bem mais macabros Através dos quadrinistas Dennis O'Neill e do Neil Adams Que deram uma roupagem muito mais sombria e muito mais séria e super obcecado pelo Homem Morcego Daí pra frente, amigo, foi só ladeira abaixo Esse novo Coringa a partir de 1973 passou a não ter nenhum limite Ele fez o Batman e todas a sua volta sofrerem de formas inimagináveis E conseguiu tirar até o Super-Homem do sério Então hoje você descobre quais foram os 5 momentos mais cruéis de toda a trajetória do Coringa nos quadrinhos Fica ligado A animação Batman do futuro, o retorno de Coringa, de 2000, é um dos melhores longas sobre o Homem Morcego já feitos até hoje Ele mostra a história do Terry McGuinness, que sucedeu Bruce Wayne com a capa do Batman Em um dos momentos do filme, a Batgirl conta o que aconteceu a Tim Drake, que foi um dos Robins em toda a série E ela conta o que aconteceu com ele no último encontro que eles tiveram com o Coringa O palhaço sequestrou o Drake e submeteu ele a diversas torturas físicas e psicológicas Foram choques elétricos, imagens perturbadoras, tudo isso pra quebrar o espírito do Robin E chegar a transformá-lo num mini Coringa Say hello, JJ A cena original é tão chocante e tão forte que ela precisou ser editada completamente pra ser incluída no longa Então hoje existem duas versões do filme e as duas merecem a sua atenção Bom, na quarta posição a gente tem o assassinato de Sarah Essen No final dos anos 90, na saga Terra de Ninguém, aconteceu um terremoto de proporções apocalípticas E deixou Gotham completamente abandonada pela lei E vocês já sabem que quando os residentes de Gotham esquecem da lei, as coisas realmente não correm nada bem E no meio desse rolo todo, os vilões escapam de Arkham e então tocam o terror na cidade No final da saga, o Coringa dá um jeito de sequestrar todas as crianças da cidade E então a policial Sarah Essen, que é a esposa do comissário Gordon Encontra essas crianças no próprio distrito policial E é aí que reaparece o Coringa E olha o absurdo da cena, gente O Coringa aponta a arma pra uma criança e depois joga um bebê A policial, claro, corre pra salvar a criança Mas é nesse momento que o Coringa dispara e a mata E o bebê, gente? Meu Deus, Daniel, você que escreveu o roteiro, conta aí pra gente Bom, essa não é a única vez que o Coringa transforma a vida da família de Gordon em um verdadeiro inferno Mas isso a gente vai ver mais daqui a pouco Na terceira posição, a gente tem o assassinato de Jason Todd Bom, essa aqui tá na conta do Coringa Mas na verdade, os verdadeiros culpados são os fãs, hein? Depois que o Dick Grayson, o Robin original, se tornou o Asa Noturna Levou um tempo até o Batman encontrar um outro parceiro à altura Se bem que o Robin sempre foi mais baixinho que o Batman, né? E quando o herói encontrou, bem, os fãs não curtiram tanto assim o novo sidekick do Homem-Morcego A DC resolveu fazer então uma pesquisa pra saber se o Dick Deveria continuar vivendo ou ser morto E os fãs, em uma atitude que o Batman com certeza reprovaria Decidiram que era melhor matar ele Bom, e claro, já que era pro Robin morrer A DC resolveu trazer ninguém menos que o próprio Coringa pra dar cabo do personagem Numa armadilha envolvendo a recém-encontrada mãe do Dick Grayson De Jason Todd, o Coringa surpreende o rapaz e o espanca até quase matar com o pé de cabra A cena é chocante e depois disso, o Coringa deixa uma bomba ao lado de Robin Que morre com a explosão Morte em Família, que é HQ onde acontece todo esse rolo Influenciou demais as próximas histórias do Batman Que ficou bem dark, bem depressivo Tudo isso por causa da perda do seu fiel parceiro A segunda posição acontece em A Piada Mortal Que é uma das histórias mais clássicas do Batman E, pois é, acionados Nessa história, o palhaço decide sequestrar Barbara Gordon E o comissário, pai dela E transformar a vida deles num inferno O Coringa escapa de Gotham e vai até a casa da família Gordon Lá ele sequestra a Barbara, atira nela e ela acaba ficando paralisada da cintura pra baixo Já tava bom, né? Já foi maldade o suficiente, né? Não, 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 acionados Pro Coringa não tava nada bom o suficiente Daí pra frente, só fica pior Depois ele captura o próprio comissário e o leva pro pior passeio da vida dele Completamente nu, ele é torturado pelos capangas do vilão Enquanto vê imagens da Barbara sofrendo depois do tiro que ela levou O Batman consegue chegar e salvar Gordon antes que ele pirasse completamente Mas a cena é tão chocante Que muitos fãs acreditam, pelo final ambíguo Que o Batman acabou matando o Coringa no final da história A gente tá chegando ao fim do vídeo e na primeira posição a gente tem o Coringa e... Louise Lane? Exatamente Esse momento mais cruel do Coringa, na verdade, foi uma indicação do nosso leitor lá no site do Aficionados O Francis Silva E realmente é muito bizarro Em 2013, o jogo Injustice Gods Among Us Fez com que os heróis da DC caíssem na porrada nos videogames E pra explicar tudo aquilo que tava rolando no game A DC resolveu fazer uma série de quadrinhos Bom, depois de anos azucrinando o Batman Sem conseguir com que ele quebrasse a sua regra de não matar ninguém O Coringa ficou cansado e resolveu dar um pulinho lá em Metrópolis E perturbar outro herói O palhaço sequestra Louise Lane, que é a amada do Clark Kent E coloca um dispositivo no seu coração Que serviria de gatilho caso ela morresse E daí você me pergunta Gatilho? Bom, pois é O Coringa colocou uma bomba nuclear no centro de Metrópolis E você acha então que ele simplesmente matou a luz? Nada disso não com o Coringa Ele preparou uma mistura química E conseguiu enganar o super-homem Fazendo ele acreditar que tava matando o seu inimigo, o Apocalipse Em uma tacada só O Coringa conseguiu fazer com que o Clark matasse a amada E destruir completamente a cidade que ele jurou proteger A conclusão disso tudo Claro, o super-homem perdeu a cabeça E acabou matando o palhaço do crime E aí estão os cinco momentos mais cruéis do Coringa Que a gente conseguiu encontrar aqui no Aficionados Com a ajuda dos nossos leitores lá no site Então se você lembra também de outros momentos cruéis com o palhaço Escreve aqui nos comentários Segue os Aficionados nas redes sociais Os links estão aí na descrição do vídeo Se inscreve no canal, ativa o sino E a gente se vê no próximo vídeo Eu quero falar E aí E aí E aí E aí